Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como você está? Espero que sim, né? Começando aí a semana, segunda-feira braba Mas já pra dar aquela aliviada na sua manhã Trago pra vocês pela primeira vez a nova DLC de Far Cry 6 A do Pagamin, galera Pois é, o Pagamin chegou em Far Cry 6 Vai estar sendo disponibilizado pra todos também, fiquem tranquilos Mas eu estou trazendo, assim como outros colegas agora Por conta da Ubisoft Brasil que nos enviou a chave pra que a gente pudesse testar Então muito obrigado, antes de qualquer coisa, né? Muito obrigado, Ubisoft Brasil, pela confiança mais uma vez no trabalho que a gente faz aqui E nos permitir, né? Trazer esse conteúdo antecipado pra galera Então, pessoal, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver qual é que é a dessa DLC A do Vasco foi pra lá de irada A nova agora, do Pagamin, segue a mesma linha, né? A gente vai ter que passar pela mente do cara E vamos ver, vamos ver qual é que é Já peço pra vocês deixar aquele like matadeiro que auxilia muito o trabalho que a gente faz aqui Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Deixa eu só dar um gás aqui Fica muito rapidinho, mas já vai voltar Beleza, eu acho que agora tá ok Vamos lá, mano, vamos lá Olha, só pra vocês estarem cientes Quando vocês completarem as missões, né? Diversas vezes e tal Vocês vão ter acesso a esses itens do Pagamin Olha aí É o cabelo do cara, é o traje do cara Tudo bonitinho, beleza? Incluindo aí um enfeite do painel do carro Bora lá? Vamos ver qual é que é isso aí? Vamos, manos Vamos Olha só que família feliz Nossa, velho, que coisa linda Pagamin Control O que foi isso? Onde eu tô? Pai? Laksimana? É você? Tá tudo bem Você parece que tá cansado e machucado Papai Você tem que se cuidar Cara, então vamos lá Ó, mesmo esquema eu acho que do Vaz, né? Olha aí O espelho O espelho Cada atributo é uma melhoria permanente Selecione o atributo orgulho Desbloqueie a seringa de cura Mesmo esquema, mano Mesmo esquema, mano Vamos lá Toma aqui Se você quiser mesmo se encontrar com a gente Você vai ter que lutar Com certeza, meu Vamos O arsenal Cara, é a mesma coisa É a mesma coisa do Vaz Olha que... Nossa, velho Olha que arma linda Vamos Você já tá pronto? Você já pode vir atrás da gente? O que eu tiver de fazer pra te ter de volta Eu vou fazer Olha ele aí, galera Olha o homem Na moral Essas versões, né? Desses vilões, né? No No Far Cry 6, cara Por conta até do Do salto gráfico, né? Cara, como ficou demais, cara Olha isso, mano Mal Nossa, mal vejo a hora de Pegar o Jogar com o Sid Olha isso, cara Pagantar Animal Animal, 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 animal A arma que a gente tem Beleza Vamos embora Colete as três partes da máscara de Pagan Descubra locais e desafios exclusivos Que vão recompensá-lo com respeito Armas e outros itens úteis Toda vez que você morrer Você perderá todos os itens transitórios do inventário Igual o do Vaz Então vamos lá Aqui a gente já tem acesso ao mapa Em partes, né? Em partes Nossa, galera Que da hora Tá Beleza Você achou mesmo que ia conseguir esconder Toda a sua feiura, né? Achou que conseguiria Encobrir as coisas horríveis Que você pensava Tá Elimine inimigos Abra baús e conclua desafios Para conseguir respeito Gaste respeito no arsenal Para obter armas, equipamentos E no espelho Para melhoria permanente Cara, olha lá Eu sou essas consequências Ah, que porra Quem era? Algum terrorista do caminho dourado? Esperto como sempre Tá Vocês podem pausar o vídeo para ler Beleza Assim como no Vaz, né? A gente vai ter que conseguir Perdão Assim como no Vaz A gente ia conseguir os pedaços da espada Aqui a gente ia conseguir a máscara dele Opa Sempre dando uma olhada aqui no mapa O que é isso aqui? É onde a gente está indo Opa Delírio Nossa, velho Eu assusto Toda hora eu olho Aqui tem coisa do pagaminho Olhei aqui Tinha essa baita Nossa Lindo Na moral, né, mano? Lindo pra caramba Esse tapete aqui Sei lá Aí eu olhei pra lá Tinha dois pagãs enormes Na montanha Gente, uma estátua minha Não pode ficar sem cabeça É nela que fica a minha melhor parte Meu rosto Quem que é esse dublador, mano? Nossa, a voz ficou meio caricata Tipo Bom Não vou falar besteira Será que eu posso entrar? Ai Ai Nossa, eu não posso entrar Morri, velho Morri Morri Tá Não é pra entrar ali Pelo menos não agora Mas eu não entendi o que é pra fazer ali, cara Mas vamos lá Não tem problema Vamos tentar de novo A gente viu ali, né Tentar fuga Então é isso mesmo Fugir da mente do cara Vambora A gente já tem aqui a primeira melhoria Ela é permanente Vamos pegar a arma de novo E vamos Tipo Se você der um jeito em você Se melhorar A gente pode ficar junto de novo Tá Tá claro, querida Não sai daí O papai vai chegar logo Tá, eu já entendi isso aqui Obrigado, jogo Entendi Eu vou pro mesmo caminho Essas botas, né mano Mano Mano, deixa eu Pera aí Aqui Beleza Deixa eu ver um lance aqui Ó Mexe com o homem Cara O modelo do boneco Tá muito bem feito Na moral Não tá da hora, mano Pera aí Pera aí Pera aí Paganzão Vambora Provavelmente eu vou ter que achar E colar aqui Alguma coisa Sei lá, mano Deve haver uma maneira Que não envolva Rastejar no chão Como um verme Da hora Vamos continuar fuçando Depois a gente volta Ah, aqui Eu já tenho que fazer Eu já entrei na missão Talvez lá em cima Talvez lá em cima Vai pra lá Vai pra lá bichinho colorido Cara Algo me diz Que eu tenho que entrar aqui Mas Pulei, mano Olha a nossa cabecinha aqui Olha você aí Olha você aí Sua diabinha linda Essa fechadura Essa fechadura não parece tão forte Essa fechadura não parece tão forte Parece que boas ações são mesmo recompensadas Que isso Majestoso como sempre Ai, Jesus Que lugar é esse? Tá imundo E escuro Mano O nome desse capítulo É Control É muita coincidência Ou uma baita referência É o Control Game, né, galera? Olha isso aqui São as paredes de Control, velho Olha lá Caraca Pra mim é referência Que isso, velho A mente do cara é problemática mesmo Claro Isso é bom Tá Uou Quem é, hein? Queria me ver? Ah Sim Você deve ser Ah Eric O dublê de corpo Entra Vamos dar uma olhada em você Hum Um pouco mais baixo do que eu esperava Mas seu físico é maravilhoso Hum Eles acertaram mesmo Nas minhas maçãs do rosto, não é? What the hell Beleza Conseguimos uma das visões É a mesma coisa Como na última DLC Ah Boas lembranças Vai Partiu Mas tem coisa lá pra pegar, hein, meu O que? Tem certeza? Bom Não, 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 não Pare o ônibus Não importa o que aconteça Entendeu? Pare o ônibus Tá ok Tá ok E você? Pronto Tá na hora de salvar a mamãe e eu, né? É só você usar aquela porta ali por onde você entrou Oxe, mano Oxe, mano Mas eu queria pegar aquilo lá, velho Acho que não dá não Tá, voltamos Uou Cara, olha esse céu Cara, olha esse céu Irado Bom Liberou o atributo pra comprar Meu, a gente tá aqui no comecinho Eu acho que vale a pena a gente voltar lá e pegar Tem uma multidão de membros do Caminho Dourado que querem vingança contra ele Tem razão Além da vingança, tenho certeza que ele guarda segredos valiosos Seria uma forma de compensar a roubalheira do Pagan Retribuir aos mais prejudicados Ótimo, era isso que eu precisava Eu não sei o que ele vai fazer Sensacional 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 Vem não, dog dog Wow Cadê? Ali Tá, beleza Foi O que é isso? O que encontrei aqui? O que é isso? Quanto mais você mata, mais forte fica Aqui dentro é igualzinho a lá fora, meu bem A voz dele é muito legal O que é isso, velho? Pra onde a gente tá indo? Cara, é muito insano Vamos lá Onde eu tô, mano? Eu fui pra outro lugar É, outro lugar do mapa Tá, entendi Teleporte, beleza Tá Eu consigo fazer... Opa Aumento da vida Isso é importante Olha, cara Puta, tem coisa pra gente liberar, hein, galera A questão Cadê? Não tem viagem rápida, droga É, um bagaço, não tá Isso aí é mancha da idade Eu acho que é mancha da idade Bem aí no seu rosto E em cima da bochecha Mais dois tapetão É, o mesmo esquema que a gente vai precisar fazer Encontrar alguns... Uns breguenites Essa é a casa da Ishuari O que houve com ela? Ela tá... Horrível Assim é bem melhor Esse é o lar feliz de que me lembro Tá, tá falando pra investigar o lugar Vamos investigar Por enquanto nada de anormal Não Cachoeira Atrás de cachoeira Sempre tem coisa Então, eu consegui Não Chave Tá, mano Você pode... Opa Bora Ué Cadê? Tem mais chave aí? Cara, eu peguei uma chave Será que é da outra casa? É Isso realmente me traz lembranças Que tipo de segredo será que a Ishuari guardou aqui? Um diário? Mais segredo? Mais segredo? Vai ter um bebê Deixa o meu amor Tá precisando de alguma coisa, mãe? É só falar Sim Sim Me leva de volta Deixa que eu pego Um pouco doloroso pra mim Obrigado Ok Mano, tem quatro diários Da mulher Só achei um Será que tá na casa? Acho que não, hein, meu Deve tá em casas Espalhadas pelo mapa Aqui não tem mais nada Pelo menos não interage, né? Nada Trancado É possível que esteja naquela outra casa Cara Tem que ter um jeito de entrar ali O problema é saber Onde vão estar Essas outras chaves Nada 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 Não quebra nada Bom Vambora Opa 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 Volta Tá, aquele lance do poder Igual na outra DLC Tá, aquele lance do poder Uou! Que isso, cara? Oh, louco! Um catetão, mano. Tá. Ai, mano. Desafio pra liberar arma. O que é isso? Brindes? Mais brinquedos? Nossa, dificuldade 3. Ferro a mordir. Perdeu, mano. Out. Mano, dificuldade 3 não, mano. Desgraça! Desgraça! O que é isso? Uou! Vamos cá! No! Não! Jesus! Eu tinha que pegar os de dificuldade 1 primeiro e na mokó. Oh não. Não. Caramba velho. Caramba ai. Mano eu só vejo os danos comendo velho. Cadê o Zé Ruela ali ó. Morri velho. Morri velho. Levanta ai Zé. Morri velho. Morri velho. Estão na parede não né Liu. Ae. 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 Vou pegar aqui melhoria. Poder, né? Opa. Deixa eu ver o mapa. Ela é de memória. Ó, mais um esquema pra gente fazer. Ah não, mano. Mas é o das casas. Não deu muito bom, né? Tinha que achar lá os diários. Tá, vambora. Vamos continuar fuçando. Deixa eu desmarcar você. Pronto. Opa. Que lindo. Maravilhoso. Sensacional. Foi um barulho do caramba. Mas o dano também é bom. Ah, vem cá agora, grandão. Vem cá. Ó, ó. Sinta o drama aí. E ó a galera lá no fundo já, ó. Eita. Deu pra matar, cara. Bom demais. Bom demais. Ô, na moral, mano. Chora longe é bom demais, né, cara? Ó, mais um daqueles esquema. Aquele lugar é seguro, papai. Você pode entrar lá, que tudo vai ficar bem. É inimigo, velho. É inimigo, velho. Para. Nossa, velho. Nossa, 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 nossa. Vem cá. Vem cá, Zé Ruela. Vem cá, Zé Ruela. É eu e você, mano. Opa. Nossa, tomei, mano. Nossa, cara. Ponta a cabecinha aí. Ponta a cabecinha aí. Puxa. Puxou na bola. O que pode? Onde tem que ir pra se ver? Caraca, eu tô tomando muito dano. Você também tá, mano. Não, tá ligado. Cadê o safado? Olha lá, ó. Ó. Toma. Não, cara. Não demora tanto para carregar, não. Meu Deus. Aí. Uau. Caraca, velho. Boa. Agora aqui eu acho que eu vou conseguir... Dar a upada, né? É. Aí. Arsenal, tá liberado o esquema ali. Beleza. Olha que linda, mano. É que a gente tava usando, né? Irada. Mas o que tá juntando? Respeito, eliminar o inimigo. Um tiro na cabeça marca outros inimigos é legal, mas... Aumente a capacidade de reportar seringas de cura. Isso aqui é bom. Aumente a vida. Perfeito. Ok. Olha uns eroelinhas lá embaixo, lá, ó. É. Da hora, da hora, da hora. Galera, pergunta que não quer calar. O que você tá achando, mano? Tá curtindo? Então fica ligado que essa semana a gente vai fazer uma live pra fazer do início ao fim desse episódio, tá? Isso aqui é só um gostinho pra vocês terem uma ideia de como está, né? A DLC do Pagan Min. Mas sim, nós vamos fazer uma live assim como nós fizemos com a do Vaz, zerando, fazendo tudo bonitinho. Nós vamos fazer aqui também, tá? Fica ligado. Quero que, por gentileza, você deixe aqui no comentário o que você achou. Se você vai jogar, se você não vai. O porquê você não vai. Porque, ó, na moral. Se você tem o Chora Longe 6, você precisa jogar essas DLCs que são bem legais, né, mano? Se você tiver o passe aí, vale a pena sim. Galera, peço pra vocês que também sigam o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, né, galera? Ó, os links tá tudo aqui embaixo. Ajuda o Lio lá, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.